Jovem Pan. Futebol Jovem Pan. Informação e comentários. Um time de craques que tocam de primeira. Reportagem, opinião, futebol é na Pan. Bom, o campeonato brasileiro chega ao fim, Flávio Prado aqui nos nossos estúdios, ou Flávio, quem diria o Santos goleou o Flamengo e São Paulo está perto do Palmeiras, meu caro Flávio Prado. Muito bom dia, Tiago, bom dia, amigos. É verdade, tudo indica que ainda esta semana o Palmeiras anunciará o Jorge São Paulo. Ele está fazendo um esqueminha aí, um cirquinho, uma palhaçadazinha e tal, e ele gosta, né? Ele gosta desse tipo de coisa. Vai ter uma reunião com o presidente do Santos e vai exigir um monte de coisas que o Santos não pode cumprir e já está até mais ou menos apalavrado com o Palmeiras, deverá fechar nas próximas horas com 50% que já aumenta, vai dar mais ou menos 1 milhão e 800 mil reais para ele, para a comissão técnica dele, que é um dinheiro alto, mas para o mundo do futebol é até uma coisa bastante razoável. O Flamengo, que perdeu ontem, vai embarcar neste meio de semana, embarca na quarta-feira, estreia 17 contra o ganhador de esperança e e é realmente um grande ponto de interrogação que o Flamengo fará contra o Liverpool. Essa semana o Klopp confirmou que vai mandar o time completo por pressão da FIFA e perguntaram o que ele conhecia do Flamengo, ele disse que seria uma irresponsabilidade eu falar do Flamengo, já que eu vou jogar com o Barney Malt, eu sei do Barney Malt, que será o meu próximo adversário, do Flamengo eu vou saber depois e ele ganhou do Barney Malt. Ô Flávio, e de volta ao Brasil, que vexame, né, da torcida do Cruzeiro, quebra a quebra e destruição no Mineirão? É, o Samidana vai mostrar os números do Cruzeiro que levaram a toda essa revolta, mas é claro que não foi a torcida do Cruzeiro, foram os marginais uniformizados, que fizeram quebra a quebra, como era de se esperar, a gente tem até algumas imagens aí, enquanto o Samidana mostra pra gente, por que o Cruzeiro caiu, Samidana? Vamos lá, Flávio, olha só, o Cruzeiro ficou em 17º, rebaixado, no campeonato chegou até 6º lugar, a pior colocação foi a 18ª posição e ficou metade do campeonato, 19 rodadas na zona de rebaixamento. Vamos continuar? Ele tem números péssimos, ele precisa de 17 chutes pra marcar, é o 18º pior time nesse quesito. Ele precisa de 237 cruzamentos pra marcar um gol, é o pior de todos nesse quesito. E ele precisa de 586 passes pra marcar um gol, é o segundo pior. Se não fosse isso o suficiente, ele é o pior time em cruzamentos, é o que mais erra cruzamentos. Ele não fica nem entre os melhores em cruzamentos certos, é o 11º. Ele é o antepenúltimo em assistências, ele é o 16º em desarmes e é o 18º em gols, ou seja, uma campanha péssima que foi premiada, entre aspas, com rebaixamento. A gente, claro que não gosta de ver o Cruzeiro na Série B, a gente gosta de uma Série A mais forte, mas faz parte do futebol e lamentamos essas cenas tão medievais da torcida. Ô Flávio, pode falar mais um pouquinho sobre o campeonato, mas eu já vou emendar uma pergunta pra você sobre a Rússia, pra você falar no final, o que aconteceu efetivamente, hein? Bom, tem algumas imagens aí que o Mineirão, o pessoal do Mineirão divulgou, que são imagens deprimentes, além de tudo aquilo que a gente já viu lá no estádio. Com relação à Rússia, agora há pouco a Oada emitiu uma nota suspendendo todo o esporte russo por quatro anos de qualquer atividade esportiva. Isso significa que não disputará a Olimpíada de 2020 e o time de futebol não disputará a Copa de 2022. Aquele sistema de doping que a Rússia fazia, inclusive com monitoramento à distância, aí o cara que organizava tudo isso foi para os Estados Unidos, acabou entregando todo o esquema. A Rússia não nega, até porque não tem como negar, né? Alega que foi mal entendido e tal, mas o problema é que ela diz que foi punida duas vezes, que a Rússia já não disputou a última Olimpíada. Vamos ver o que vai acontecer, mas nesse momento a Rússia está fora inclusive da Copa do Mundo de 2020. Que coisa! Valeu Flávio, bom trabalho. E o nosso flamenguista aqui do Jornal da Manhã, o Rodrigo Constantino. Constantino, análise final desse Brasileirão e uma vergonha do que aconteceu ontem em relação ao Cruzeiro, hein? Uma vergonha, Tiago, mas o futebol eu deixo para os especialistas, eu só torço para o meu Mengão. Mas o que eu queria comentar mesmo é a divergência, o abismo entre a gestão do Flamengo e do Cruzeiro. É sintomático que aconteça isso. O Flamengo ganhou de nadando de braçada, porque isso é o reconhecimento após todo o trabalho de bastidores. A gente olha só o que acontece ali no campo, no gramado, mas por trás o Flamengo ajeitou a casa. Eu conheço o pessoal envolvido nisso, é um pessoal sério e ajeitou a casa, fez um choque de gestão eficiente no clube e com isso pôde colher os resultados. Enquanto que o Cruzeiro está nesse voo de galinha, nesses escândalos infindáveis com Zezé Parrela, que é a figura conhecida aí e outros, né? E mostra a importância de você levar a sério o clube de futebol até como respeito ao torcedor. Eu brincava com pessoas que foram cuidar da gestão no Flamengo, que se eles dessem jeito em algo como o Flamengo, que era dominado também por figuras do Pântano, o Brasil tinha jeito, porque aquilo ali era um microcosmos do país. Tinha lá o centrão fisiológico, tinha muitos grupos de interesse e deram jeito no Flamengo, ou seja, os outros clubes também tem jeito, tem que ter pressão e cobrança dos torcedores e o Brasil também tem jeito.